Gente, estou aqui, olha, maravilhoso, cacto mais poderoso, mais caro desse mundo, mais valioso, amorosa demais, meu Deus do céu, valeu cada segundo, cada minuto e atrás dela. Amo, amo muito, muito, muito. E um fã de Juliette tatuou uma tatuagem em homenagem a Juliette. Ele disse, fã de Juliette, a bonita. E fez questão de botar até um cactozinho do lado. E corre lá no perfil dele, do Rolim Mayan. Segue ele lá, o Instagram dele está passando aqui para vocês. E ele fez essa declaração de amor para a Juliette. Inclusive mostrou a própria Juliette, que sempre ele está com a Juliette. Onde que a Juliette está? Embaixo de chuva ou faça sol? O Rolim Mayan, ele sempre está com a Juliette. E essa é a prova que ele postou várias fotos com a Juliette. Onde que a Juliette está? Ele está. E a Juliette já sabe que ele é super fã de Juliette, comprovou pessoalmente essa tatuagem aí. E aí, gostaram dessa tatuagem linda? Parabéns, Rolim Mayan. Deixa aquele super like se você aprovou essa tatuagem. Corre aqui no canal para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. 100. 1 e aí